Um curso voltado para a formação arbitral foi realizado através da Confederação Brasileira de Lutas e Artes Baciais em Cubatão. O evento contou com a participação de vários mestres em diversas modalidades, como explica Carlos Cruz, diretor estadual da Confederação Brasileira. Nós convidamos várias academias de todo o estado para poder estar participando e nós conseguimos convencer eles da importância de pelo menos ter um árbitro dentro da equipe para enxergar o evento com a visão do que acontece nos bastidores, desde o início até o depois do evento. Muitas vezes a pessoa acha que o árbitro é aquele central lá, que você vê lá em cima do ringue. O corpo arbitral é formado por diversos membros, desde aquele que está no cronômetro, ao que preenche a ficha, ao que trabalha na pesagem. Então é um corpo arbitral, todos fazem parte do mesmo grupo e se um erra, todo mundo erra, não é verdade? Então aqui nós estamos realizando pela Confederação Brasileira de Lutas e Artes Marciais esse curso de formação arbitral já para eles atuarem no nosso campeonato paulista, que vai acontecer aqui no Casqueiro, no dia 22 de julho. Para Ivo Pereira e Ronaldo Francisco, mestres de kickboxing, a formação arbitral é muito importante. Bom, a importância em si é que vai formar novos hábitos, né? Que está faltando isso aqui na bachada, ou seja, estava faltando, né? Agora com essa federação que chegou aqui na bachada, através do professor Carlos Cruz, né? Então ele está formando árbitro, eu já trabalho como árbitro desde a antiga, né? Da CBKB e agora estamos fazendo parte dessa nova federação aí do Carlos Cruz. E está formando muitos hábitos, né? Então essa vai ser uma das primeiras, primeira formação, mas vai ter muito mais. Para mim é uma grande oportunidade, né? Pelo Carlos ter me convidado e assim, está saindo um curso bem satisfatório, né? Como para mim, como para todos. E assim, creio que aqui a gente vai sair com uma grande bagagem sobre isso aí, sobre o curso. E o Carlos é um ótimo mestre, explica muito bem, está mostrando a dedicação, o amor e o carinho pelo kickbox. Então assim, está sendo um domingo aí bem atraente aí. Quem não veio, né? Perdeu na verdade. 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 Tchau, tchau.